Cara, hoje é um vídeo de cuidados com a sua coleção. O videogame escolhido de hoje é o Playstation 1. Eu peguei esse console já tem alguns anos e fiz naquela época todas as manutenções que eu precisava fazer nele. Porém, ele deu essa amarelada feia. Ele era bem branquinho na época, mas, cara, vai passando os anos, exposição ao sol, os videogames mais antigos vão amarelando. E eu quero abrir pra ver como é que tá, dar aquela boa limpada e preparar ele, porque eu tenho a intenção de colocar um PSIO nele e eu quero deixar tudo bonitinho, preparado pra quando ele chegar. Cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales. E se o seu console tá com essa cor horrível, parecendo que passaram lama nele, cara, eu vou mostrar pra vocês uma solução muito simples que é muito usada, acho que todo mundo já deve ter usado, que é fazer um Retro Bright. Cara, eu vou te mostrar de uma forma muito simples como tudo isso funciona. Mas primeiro, vamos começar desmontando o console pra gente poder lavar esse bichão aqui e deixar ele lindão. Bom, vamos abrir aqui o Playstation 1 pra deixar ele bonitão, deixar ele branquinho de novo. A gente vira ele aqui. A gente vai utilizar uma chave Philips. Bem simples, esse primeiro modelo, bem simples pra desmontar. Só tirar todos os parafusos. Sem segredo. Parafusos deles são bem grandes, mas super simples de tirar. Tirado todos, a gente vira o console aqui e levanta. Essa aqui é a capinha dele. Vamos tirar ela pra lavar. E é assim que é o nosso Playstation 1 por dentro. Vamos tirar primeiro os cabos flat. Muito cuidado pra não estourar nada. Bom, agora a gente tem mais alguns pontos pra tirar com a chave Philips. pra que a gente possa tirar o console daqui. A gente possa tirar a placa daqui. Só fique atento que os parafusos são diferentes, tá? Coloque em lugares separados pra você não perder e nem colocar um no lugar do outro. Bom, mais uma pecinha tirada pra gente poder limpar. E vamos ver como é que é essa belezinha por dentro aqui. Bom, essa aqui é a placa. A gente vê aqui o modo chip pra desbloquear ele. E as interferências que foram feitas na placa pra poder desbloquear. Do outro lado a gente vê um ou outro sujeirinho aqui, ó. O álcool isopropílico limpa. E a gente vai dar uma boa limpada nele com álcool isopropílico. Já alguns pontos de ferrugem pra gente ficar esperto, né? Cuidar do nosso videojoguinho. Última pecinha aqui. A fonte interna dele. A gente também vai dar um bom trato com álcool isopropílico pra tirar tudo isso aqui e deixar ela zerinha. Bom, isso aqui é o console todo desmontado. Todas as pecinhas aqui que a gente vai lavar e cuidar pra gente poder restaurar o nosso console. Cara, não tem segredo. Pra gente restaurar realmente os nossos consoles a gente precisa de álcool isopropílico. E cotonete. Isso aqui realmente salva e restaura qualquer console. Deixa eu abrir aqui. Deixar um pouquinho aqui. E a gente vai procurar pontos de oxidação na placa pontos de sujeira e a gente vai limpando ela. Tá vendo bem aqui, ó? A gente vai passando e ó a sujeira que vai vindo. A gente vai trazendo vida a placa novamente. todos esses pontos aqui, ó tão bem sujos ó aqui bastante sujeira. Vai limpando com todo cuidado. E quando a gente vir aqui, ó bastante sujeira aqui. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai tirar ó com álcool isopropílico e cuidado carinho. aí saindo tudo. Então é basicamente isso que a gente vai fazer na placa toda com cuidado e carinho limpando tudo tudo essa oxidação com álcool isopropílico. Cara, não se engane. O verdadeiro clareador é realmente água oxigenada. O melhor é que você compre com mais volumes você conseguir. Mas o ideal é com 40 volumes. E você pode diluir ela em alguma solução limpadora. Por exemplo, você pode com detergente, com vênish independente. É só uma forma melhor pra você diluir ela. Porque na verdade o que faz clarear é realmente ela. Então a gente vai fazer o seguinte. Tem muita gente que clareia com vênish. Cheguei no mesmo resultado com detergente. Então eu continuo utilizando detergente. Porque o segredo mesmo está na água oxigenada. Sempre é duas partes de água oxigenada pra uma parte de algo que você vai diluir nela. um pouco no olho. Você tem várias formas de fazer isso aqui funcionar. Você pode utilizar uma lâmpada UV e colocar dentro de uma caixa com papel alumínio e colocar os seus videogames lá dentro. E assim você vai conseguir clarear. mas eu realmente tenho mais. Mas eu obtive melhores resultados com o sol. Então as vezes quando eu preciso fazer algum detalhe aqui no sol eu não consegui eu utilizo a lâmpada. Mas na maior parte das vezes eu só passo os produtos no sol e deixo agindo. E como é que funciona? Cara, é muito simples. Vamos pegar aqui o Playstation 1. A gente vai passando o produto e basta deixá-lo exposto ao sol. Eu vou passar tudo aqui vou deixar no sol bonitinho. E como é que vai funcionar? A água oxigenada vai trabalhar e de hora em hora algumas vezes por dia você vem e retoca isso aqui. Eu acredito que umas 4 horas seja suficiente. A gente vai fazer isso no Playstation 1. Cara, esse aqui é o Playstation 1 antes bem amarelinho. e agora como ele ficou. Cara, deu uma boa diferença. Cara, o Playstation 1 aqui montadinho depois da nossa higienização, da nossa limpeza, clareamento nele. Ficou muito bonito. Agora vamos testar um jogo nele aqui. Vamos abrir aqui. Colocar Medal of Honor nele pra gente testar e ver como é que ficou. o Playstation 1 ligado, funcionando direitinho. Tá ligado através do CabeSkart. Vamos testar aqui o Medal of Honor. Vamos ver como é que ele vai rodar. Cara, um jogo muito clássico. Pra mim, traz muitas memórias. É uma nostalgia muito grande pra ver esse jogo. Foi o primeiro jogo do Playstation 1 que eu joguei. Foi o Medal of Honor. Então eu tenho um carinho muito grande pra esse jogo. Cara, a primeira vez que eu joguei foi na casa de um primo meu que eu tinha um Super Nintendo. Cara, quando eu vi um jogo me rodando CD eu fiquei assustado. Eu falei, meu, não é possível que a tecnologia chegou a esse ponto. E é com muito carinho que eu guardo essas memórias desse jogo. É um jogo maravilhoso. Realmente um jogo de época. Tá bem, assim, se a gente for trazer para os padrões atuais é um jogo que tá bem passado já. Mas é um jogo que me diverte muito. Eu gosto muito da história. É um jogo fantástico se você quer conhecer um pouco mais do Playstation 1 e saber como é que eram os jogos naquela época. Cara, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O jogo realmente ficou bem diferente. Ele conseguiu voltar ao aspecto um pouco mais natural do console. E infelizmente isso é algo que a gente vai ter que fazer de vez em quando com o console. Ele vai amarelando mesmo. Não tem jeito. Esses consoles antigos eles amarelam. Eu não sou muito fã de pintar o console para que isso nunca mais aconteça. mas eu espero ter ajudado vocês. Essa é uma solução bem simples e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.